E é o balançado mais gostoso do Brasil, isso é Paulo Baiano Aqui, neguinho, você vai ter que descer na quebradeira e subir na swingueira Vem mexendo Ai, 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 mamãe Uuuuh Nada, nada mal, vem cantar pra ver Se a galera se balança, agora vem meu bem Caia na gandaia também E entre logo nessa dança Joga a dança, venha dançar, vai, vem pra lá e pra cá Eu quero ver você swingar Joga a dança, venha dançar, vai, vem pra lá e pra cá Eu quero ver você swingar Eu disse desce na quebradeira, sobe na swingueira Desce na quebradeira, sobe na swingueira Eu disse desce na quebradeira, sobe na swingueira Vai, mãe Eu disse desce na quebradeira, sobe na swingueira Desce na quebradeira, sobe na suingueira Eu disse, desce na quebradeira, sobe na suingueira Desce na quebradeira, sobe na suingueira É o balanço mais gostoso do Brasil, viu? Vamos embora! Olha, você saia do canto na quebradeira Eu tô gostando, se tá demais, você vai ver Na quebradeira ela descer, vai, vem, quero ver descer Na quebradeira eu e você, só não pode se perder Agora quero ver subir na suingueira só pra mim Venha pra cá se divertir Agora quero ver subir na suingueira só pra mim Venha pra cá se divertir Eu disse, desce na quebradeira, sobe na suingueira Desce na quebradeira, sobe na suingueira Eu disse, desce na quebradeira, sobe na suingueira Desce e sobe, mãe Eu disse, desce na quebradeira, sobe na suingueira Desce na quebradeira, sobe na suingueira Eu disse, desce na quebradeira, sobe na suingueira Desce na quebradeira, sobe na suingueira Eu disse, desce na quebradeira, sobe na suingueira E aí, manhã, gostou? Mexeu comigo, hein? Simbora!